Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Mas você tem várias lojas? Como é que funciona? Fiquei curiosão. Eu já te vou falar porque eu estou curioso. Já a gente vai falar de podcast e tudo mais. Está suave. Não, cara, assim, eu estou no mercado online há muito tempo. Então, desde quando o mercado livre chegou, que ainda era sobre leilão, eu estou nesse mercado livre e comecei a vender ali os brinquedos que eu tinha da época que eu era criança, de 5 anos de idade. Eu sou de 77, 1977. Então, eu tive boneco do faco, com aquele que você pegava aqui na nuca e virava os olhinhos para o lado e para o outro. Conheço não, sou mais jovem, sou mais jovem. Então, beleza. Aquele ursinho que toca tambor da Duracell, está ligado? Fiorama, tudo que terminava em rama eu tinha. Então, assim, sempre me deram. Família é muito pobre. Então, eu juntava dois anos de grana para comprar e quando eu tinha, falava assim, viu, viu, bota ali em cima do armário. E me deixavam brincar aquela porra. Aí, porra, eu fiquei velho, aqueles troços lá tudo na caixa, cara, com o manual tudinho. Eu falei, ah, entrou esse negócio aqui, vou começar a vender. Soltei no leilão, eu vendi tudo. Falco, helicóptero, comandos em ação, um monte de troço, brinquedo tocha, assim. Vendi. E ali, fui pegando gosto pelo e-commerce, que nem sabia que era e-commerce ainda. E aí, vieram outras plataformas. Hoje, tem o Meta aí, com... O Marksplace. Não, não, o Meta, né, do Zuckerberg lá, fazendo aqueles óculos malucos e tal, não sei o quê, que nada mais é do que uma evolução do Second Life, que era uma plataforma. E nesse Second Life também se praticava alguns tipos de venda. Ah, é? Ou seja, em qualquer meio na internet, você vende a qualquer momento, qualquer coisa que você quiser, não interessa onde. Mas acharam a necessidade, por garantias, de se criar umas plataformas ou um estilo de venda que adotou esse nome de e-commerce, comércio eletrônico. Então, dali, todo mundo foi migrando. Então, o que acontece? 20 anos já vendendo na internet. Já está há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Então, já passei por toda a evolução, sei todas as plataformas, como é que funciona, como é que não funciona. Eu tenho games em todas as plataformas. Shopee. Shopee, tudo. Tem tudo. Amazon, tudo. Está em todas. Está em todas. Alguns não, alguns você não bota grandes investimentos em cima porque não te dá uma rentabilidade legal. Você vai queimar a grana ali e não vai te dar uma rentabilidade. Mas você tem que estar com a tua marca ali aparecendo. Entendi. Entendeu? Mas é muito, cara. Eu perguntei porque é o seguinte, eu estou investindo um pouco do meu tempo e foi sem querer. Estou ajudando a minha namorada porque ela tem... Quando a gente se conheceu, ela estava começando a fazer meio sozinha um e-commerce de produtos com pedras naturais. Nossa. Então, tem desde pulseirinha, colar, mas aí esse é o mais básico. Mas tem, sei lá... Giovana? Bom, vai falar aí do meu produto. Já falou. Estou falando. Vem cá. Tem sabonete... Tudo que é com pedra. Então, tem saboneteira líquida com pedra... É pedra o quê? Águas. Pedra águas. Então, assim, é uma coisa mais... É... É... É hippie, amor? Elitizada, irmão. É... Hippie chique. Hippie chique. Ah, pá. Tá bom. É pra falar que é chique. Tá legal. Depois, eu que sou o imperador, eu que tenho mansão. Entendi. Fui eu que falei o chique? Foi ela? Falei hippie. Entendi. Aí... Mas tem mansão mesmo. Aí... Ele é o rico dos... Ele é o flow. Se vocês não sabem, o Rico Podcast é o flow dos podcasts aqui em Curitiba. Grava na mansão... Não. Só porque tem a piscina, irmão? Tem piscina. Não, tem atendimento que nem aqui. Eu falei, não tem porra nenhuma. Ele trouxe o próprio energético dele. Aqui eu sirvo água do filtro da torneira. E é isso. É filtro, mas é da torneira. E acabou. Não tem mais cafezinho. Cansei de pagar a conta lá. 300 pau por semana no café aqui. Não, não quero mais saber. É água. É uma hora que você vai estar comendo. Toma água. Não, vou tomar energético. Vai tomar... E traga... Que trouxe de casa. Traga de casa o seu lanchinho. É bom. Vou aplicar isso lá também. Porque... Eu fazia o que você faz no começo. Só que você grava uma vez por semana, né? Não, todo dia, mano. Você tem live todo dia? Todo dia. Todo dia. Se você abrir aí a... Então notificar é errado pra mim. É que eu fiquei parado, tá ligado? Ah, tá. Aí como ficou parado durante um tempo. Então, por exemplo... Por exemplo, não. A realidade. A gente começou em setembro. Não sei dizer o dia exato do ano passado. Claro, né? Até porque a gente não está em setembro esse ano. Sim. Óbvio. Então, quando foi outubro, metade de outubro, mais ou menos... Sei lá. Eu acho que eu tive covid, mas eu não sei se eu tive. E junto com a covid, tive um problema de lombar sinistríssimo. Que eu fiquei travado da lombar. Aí é periforme, um músculo que tem no glúteo ali. Sei lá por onde é que passa esse músculo. Mas ali travou minha perna também. Então, cheguei a cair com minha bebê da escada, mano. Nossa. Na outra casa. Tipo, do segundo lance de escada, eu caí com ela. Tive que pular. Mano, foi feio. Caramba. Foi feio o negócio. A perna direita minha sumiu. Como se eu não tivesse. Tivesse sido arrancada naquela hora. Tá ligado? Subindo a escada. Ela falhou. Sim. Enfim, fiz uma manobra maluca lá e pulei com ela. Caí em cima do sofá. Protegendo ela ali e tudo mais. Pô, foi horrível o negócio. Horrível, horrível, horrível. Desde então, fui proibido pela minha esposa de segurar minha bebê no colo. Principalmente... Em pé. Em pé. Exatamente. E fevereiro, exatamente, 17 de fevereiro deste ano, 2022, a gente voltou com a Econ Podcast. Então, voltamos numa pegada diferente. Porque antes, como é que era a Econ? Ela era baseada em situações de e-commerce, investimentos, bolsas de valores, negócios, empreendedorismo, política. Não tinha nada a ver com podcast. Não, era podcast. Ah, mas... Extremamente segmentado. Extremamente segmentado. A Econ, ele tem um projeto junto ao governo do Paraná e também está no Senado, tramitando, sei lá como é que é a palavra, sobre e-commerce. Para poder baixar alguns valores dentro do que a gente paga para as plataformas. Entendeu? Então, tem algumas coisas lá. Fora o que? Eu até estou te falando do site dela. Fora os frete, né? Cara, é absurdo. Frete é sinistro. É absurdo. E não é só frete. Ela está em que plataforma? Com as plataformas? Então, tem o site. Sim. Aí, porque eu tinha um pouco de experiência, eu fiz um tráfego pago pelo Facebook. Até que deu ok. Mas nada grandioso, porque o site é tudo novo. Não tem pixel ainda, esquente, né? Sim. E aí, a gente caiu para agora, está na Shopee, está fazendo o teste de algumas campanhas na Shopee. Sim. Só que aí tem lá, para o frete é 18%, eu tenho... Aí, a gente está entendendo como é que funciona o esquema. Eu estou assistindo vários tutoriais com ela ali, para fazer umas campanhas, mas nada impressionante por enquanto. Mas isso tem três dias. Entendeu? É. Cara, assim, o que eu posso te falar? Vocês têm que ter, não a estratégia da divulgação, essa tem que ter, óbvio, mas não a divulgação, mas vocês têm que ter em mente a seguinte estratégia. Precisa-se tomar algum tipo de prejuízo, que é um investimento. Sim, natural, isso a gente está ciente. Normal. Então, a gente vai pegar X produtos, vai tomar ré nesses produtos, para poder alavancar essa conta. Ou seja, posso mexer aqui, por exemplo? Pode, pode, pode. Venda esse produto aqui. Vocês fabricam esse produto, é de vocês. Isso. Não vão tomar ré nesse produto, para não queimar o produto. O que é tomar ré? Tomar prejuízo. Ah, tá. Andar para trás. Ah, tá. Entendi, entendi. Agora entendi. Daí, aí vocês pegam o quê? Vai lá no AliExpress da vida, se tiver CNPJ, se tiver Radar, Ciscomex, coisa do tipo, vocês importam pelo Alibaba. Tá. Tá ligado? Não esse produto de vocês, óbvio. Pega produtinho, assim, tipo, de R$2,00, R$3,00, tá ligado? Pega uma quantidade para queimar esse produto. Para queimar. Entendi, acho que eu entendi. Para alavancar a tua conta. Ou seja, vai alavancar a tua conta e o anúncio deste, não desse, né? Do produto fabricado. Do produto que você importou ali dentro. Aí começa a ter relevância a tua conta por conta daquele anúncio. Ele começa a tracionar a tua conta. Aí você faz isso com mais outro produtinho. Aí você replica isso. Aí na terceira, isso é técnicas, né? Na terceira, na quarta, você pega o produto de vocês que vocês fabricam e coloca lá. Não no preço que vocês têm que ter a pesquisa do concorrente ali. Coloca um pouquinho abaixo. Tipo, um pouquinho abaixo que eu digo assim, R$5,00, R$6,00, R$10,00 abaixo. E vem subindo, dependendo da plataforma, cada uma tem a sua estratégia, a sua forma de funcionar. Mas na grande maioria isso seria uma receita que vai funcionar. Isso é a receita, isso é a mágica ali. Mas tipo, de subir o preço, você não pode subir assim, ah, vendi aqui R$50,00 dos produtos que eu fabrico, agora eu vou subir os R$10,00 que eu botei abaixo. Esquece, vai tomar ré. Esse produto seu aqui, ele vai deixar de tracionar e não vai mais mostrar. Entendi. Tá ligado? Então, você vai mostrar um produto assim, um produto não, um valor você vai subir e ele é assim, R$0,50. Dos R$10,00 que você deu, você sobe R$0,50. Semana seguinte ou 15 dias depois, você sobe R$1,00. Passa mais, vai levar, isso que eu estou falando, dá ré. Enquanto isso, esses produtos aqui que vocês estão usando para carro-chefe ou âncora para tracionar, eles continuam sendo vendidos. Entendi. Aí depois, lá na frente, você consegue tirar um produto e botar o seu, que já está tracionado, já está alavancado, já está tudo mais. Beleza. E nisso, você está fazendo a sua métrica dos produtos que você importa. Entendi. Tem produto que você vai tirar, tem produto que não. Você pode ficar com um produto, porra, sei lá, vai deixar de ganhar 50, 60k líquido no bolso porque não quer aquele produto. Não faz sentido. Não. Então, deixa ele ali e vem botando de vocês. Tá ligado? E vocês fabricam. Então, é uma parada que isso, depois de feito, você vem para o Ads do Google. Esquece. Não, é. Caminho errado. Eu imaginei, imaginei. É o Ads de dentro das plataformas. Todas elas têm Ads. Tá ligado? A Amazon tem, todas têm. Todas têm. Aí você coloca lá. E aí, cada uma delas tem uma regra. Por exemplo, no ML Mercado Livre, você não pode fazer algumas coisas, senão a tua conta é bloqueada. O meu conselho, que eu falo para todo mundo, eu tenho mentoria também, enfim, que eu falo para todo mundo é assim. Cara, é muito simples você criar uma conta. Basta você saber ler e escrever. Para você criar a sua conta. Mas cadastre-se. Ou, coloque. Só que ninguém lê. Depois, o que eu chamo de Bíblia de cada plataforma. Que são as regras, as normativas e etc. Por um vacilo que você possa cometer e não proposital, sua conta é bloqueada. Permanentemente, que é para sempre, amém? Ou temporariamente. Então, é uma situação que você... Eu já tive conta bloqueada, irmão? Permanentemente. Em CNPJ. E aí? Já era. Já era. Não adianta abrir outro CNPJ. Porque o teu CPF está vinculado ao CNPJ. Está ligado? Vamos abrir uma... Eu e tu aqui? Não posso. Porque a gente não vai conseguir. Entendi. Sacou? Então, tipo assim, tem que ter toda uma situação muito bem colocada. Aí você tem que entrar com advogados, junto às plataformas e tudo mais. E o principal de tudo é saber que você criar um alicerce e um prédio no terreno dos outros, a qualquer momento... É, exatamente. Por isso que eu falo para ela. Vamos fazer no Shopee. Está testando o Shopee agora. A gente está indo devagar. É bom, cara. É boa. Dá boa. Não, estamos no Shopee. Eu comecei no Facebook. Para pegar direto o site. Para jogar tráfego direto para o site. Os produtos lá direto. Campanha direto para os produtos. Para o Insta, para o Face. E aí... Pega o que deu boa. Está esquentando o Pixel. Só que a gente vai botar no Shopee. Mas assim, é sempre bom deixar rodando uma campanhazinha lá no Facebook. Por mais que esteja vendendo a rodo no Shopee, vamos botar... Não vamos deixar nunca. Porque ali é propriedade nossa. Aí o resto... Se dá uma muda regra do jogo no Shopee, acabou as vendas, acabou o negócio. Então você não está refém de uma plataforma só. Então o que você está falando faz total sentido. Total sentido. Você fez o teu site, tipo... Ele em alguma plataforma? Como é que foi? Não estou falando plataforma, tipo Mercado Livre, não. Não, site mesmo. Site mesmo ali. .com.br Cara, mas você usou alguma plataforma de e-commerce? O e-commerce. Tipo... Tá. Aquela e-commerce do WordPress. Sei, estou ligado, do WordPress. Tira fora. Faz em outra. Vou te dar a sugestão aqui de duas. Olha o Jabá aí. Primeira, iRoba. iRoba. Tipo, iRoba, né? iRoba. iRoba e a outra, a Troi. T-R-A-Y.com.br Eu indicaria por robustez, por garantias, etc. A Troi. Ela é nova unicórnio, que ela é junto com a Locweb, que é o maior provedor da América Latina e papapá. Sim. A Troi é nova unicórnio. Então tu coloca teu site todo lá e você são... Não estou muito enganado, cara. Eu vou falar para baixo, porque é para não errar. São 16 marketplaces que eles se integram. Então você dá um comando e teu site, teus produtos já estão todos no marketplace XYZ. Claro, você escolhe qual produto, tudo e tal. Enfim. Cara, assim, é robusta, não é fácil de mexer, mas é a que te dá a maior garantia. Qual é o meu nome? E-Trey. Não. E-R-O-B-A é a primeira. Isso, E-R-O-B-A. E-R-O-B-A é a outra. Trey. T-R-A-Y.com.br Eu iria na Trey. Na minha opinião, eu iria na Trey. Está vendo? A gente tem essa porcaria e fica tocando. Enfim. Então, eu iria por ali. Outra coisa, cara. Você falou ali do Instagram, né? Não sei se foi o caso. Mas eu não colocaria loja no Instagram, porque a entrega é muito ruim. Eu coloco o produto. Não, faz campanha. Campanha paga. Campanha paga. Mas você não tem os teus produtos lá do e-commerce aparecendo diretamente no Instagram. De que forma? Ele é vinculado. Você bota ali e ele puxa o teu catálogo do site. Está ligado nisso? Não é? Não, não. Não, é só uma foto que tem ali e acabou. Foto do produto com desconto, alguma coisa. Porque dependendo da configuração que você faça lá no Instagram, eu não lembro qual delas que é, conta profissional, conta de não sei o que. Sim, sim. Você habilita tipo loja. Aí você vai lá no panel do Facebook Business e tal, faz um monte de nhenca. Ah, você não manja. Eu manjo que o pago é o básico. Aí o que acontece? Padrão, né? Teus produtos passam a ficar espelhados no Instagram. Então, com preço, descrição, tudo, foto, é um tesão. Só que a entrega dele é muito ruim, mesmo botando tráfego. Ah, entendi. É muito ruim. Fica bonito, fica top. Cara, eu acho alucinante. Mas em resultado efetivo, não rola. Não vende. Não vende. Outra coisa que eu acredito muito, e como você fala, visionário, como é que é? Ele é o Elon Musk dos podcasts aqui. Então, o que eu vejo, cara? Megalomaniaco. Chama de Megalomaniaco. É, o que eu vejo? Mas eu não falo como ofensa. Não. O que eu vejo nessa parada, mano? São dados que se quiser procurar aí na tela, ou quem estiver vendo em casa ali, e comércio é uma coisa e F-commerce é outra coisa. F-commerce vem do Facebook. Então, a maior concentração de pessoas que existem no planeta é no Facebook, concentrada ali. Sabendo-se disso, o Facebook fez toda uma estratégia de loja. Sabendo-se disso, ou seja, a loja, catálogo de produtos que você tem lá, catálogo dentro da sua fanpage, que antigamente era fanpage, hoje vai outro nome. Então, tem o que o Mercado Livre acabou de colocar, que são as lives de produtos, como se fosse aquela... Aqueles programas de leilão? Não, de leilão não, mano. Tipo da Polishop, tá ligado? Polishop. Polishop, então eles fizeram essa parada aí, ou até o Shoptime, tá ligado? Ah, é? Já tá rolando isso aí? Tá, tá rolando, o Mercado Livre rola. E só pra ficar claro, Polishop não é marketplace. Ou seja, você não consegue botar o teu produto lá. É próprio. Mas o Shoptime você consegue botar o teu produto lá, porque é um marketplace. Tá ligado? Eu não sabia que o Shoptime era marketplace. É, marketplace. Então, o que eu aconselho a fazer dependendo do segmento do produto a ser vendido? Aí tem que ter toda uma pesquisa por volta, por cima. Colocar ele dentro do Facebook. Somente dentro do Facebook. Mais nada. Faz uma landing page, acabou, de um produto só. Esse produto. Landing page é um produto, não são todos. Coloca ali só pra validar o produto, pra dar uma garantia. E tudo ali dentro, roda a campanha dentro do Facebook. Dentro dos catálogos de produtos do Facebook. Se for o caso, faz vídeo. Pô, você tem uma produtora. Faz vídeo do produto, sei lá. Tua esposa colocando aqui, apresentando o produto. Enfim, tanto faz. Qualquer coisa do tipo. Coloca ali. Isso é uma forma. Vamos melhorar isso? Vamos. De que maneira? Tem CNPJ aberto já? Ela não. Tem. Tem? Top. Contrato, se não estou enganado, é R$45,00 mês. R$25,00 mês. Uma parada dessa. Não foge disso. O sistema de IRP chamado Bling. Você bota ele pra controlar tudo. O que ele faz? É um IRP e ele vai controlar seu estoque. Tá ligado? Então, vai emitir nota fiscal. Beleza. Você coloca ele pra mostrar todos os seus produtos dentro dos catálogos do Facebook. E aí você bota ads dentro do Facebook pra rodar. Cara, o que vai acontecer? A pessoa já compra direto por ali. Como tá vinculado ao Bling, já baixa direto do teu estoque, já emite a nota fiscal. Lindo. Mais uma forma de vender. A última forma que eu tô impressionado, que vai sair em breve lá na Icon, todo mundo sabe do WhatsApp, ok? Apesar de eu achar uma merda. Tem outro aplicativo que eu acho do caralho que é o Telegram. É muito melhor. Porém, para isso que eu vou falar agora, não existe nada para o Telegram em relação a isso. Para o WhatsApp, sim. Então, o que é? Todo mundo conhece os robôs que existem no WhatsApp. De atendimento, resposta e tudo mais. Só que evoluíram isso algumas empresas. Evoluíram isso para sistema de venda. Cara, e é monstro o negócio. Monstro. De que forma isso acontece? Você, de novo, precisa contratar um IRP, que é um Bling ou outros mais que tem, só procura na internet. Contrata esse sistema, vincula esse sistema ao WhatsApp, contrata o sistema de robô que faz a venda. É uma inteligência artificial. Você não faz nada, Dani. Nada. Nada. A pessoa, claro, vai ter que fazer divulgação, você vai ter que fazer ads para dentro do teu WhatsApp, daquele número. Ou seja, você tem um único número de WhatsApp. Por exemplo, o meu final de número é 2121. Você tem esse único número, paga uma única mensalidade, sei lá, 400 conto, dependendo da plataforma. 400, 500, 800 conto tem também ali. E você tem cinco a sete atendentes com o mesmo número. Então, assim, são sete pessoas trabalhando para você, sendo que a principal é o robô. Então, você pode estar jantando com a tua mulher e efetuando venda ali na hora que as respostas que você precisa dar de ação, sim, não, talvez, quem sabe, compra essa porra logo. É só isso, mano. Muito simples. O que o sistema faz? Ele entra no IRP, dá a baixa do produto, faz toda a parada dos trâmites, sai, leva para o cliente... Deu tanto, puff. O cliente paga, o sistema do IRP reconhece, faz todo o tráfego de entrega, como é que é, como é que não é, claro, porque daí você tem que vincular isso também a uma plataforma de entrega e blá, blá, blá. Muito melhor do que Marketplace, com as porcentagens violentíssimas que se paga e todos os segredos por trás relacionados à porcentagem de cada situação que se apresenta diferente por produto. Ou seja, é muito mais barato você pagar mil reais por mês para uma plataforma que faz essa inteligência artificial e 50 conto para o IRP. Entendi, do que ficar pagando todas as taxas, isso também, dependendo do volume que você depende. Meu irmão, é absurdo, é absurdo. Então, assim, é só um pouquinho de um conhecimento que eu tenho de 20 anos e do que eu vejo do mercado como é que está. Tá. Tá ligado? Então, e isso a galera ainda não sabe. E isso não tem como você ficar controlando, a não ser que as empresas que fazem os robôs queiram levar vantagem igual os Marketplace. Entendi. Leva. Se não, por hora, nesse momento, está suavezaço. Entendi, é o melhor negócio. Melhor negócio. Falamos, o cara deu uma aula aqui de e-commerce, né? Você ouviu, amor? Deve estar de fone, né? Ouviu. Depois ela assiste. É que no começo, é assim, né? Com o meu relacionamento, vem aqui, senta ali, assiste, fanzoca. Agora caga. Agora caga. Estou sentindo um cheiro mesmo. Não está nem aí. Não está nem aí. Está fone ali, está me ignorando. Agora vamos falar de Econ Podcast, né? Porque onde chegou, você já viu que você manja, carioca, mas já mora aqui há bastante tempo. 28 anos. 28. Você não perdeu o sotaque porque você quer continuar marrento, né? Ah, cara. Pau no cu, marrento, né? Não, na verdade não. Na verdade, assim, eu perdi muito. Quando eu falo com algum carioca que está lá, principalmente... Ah, não, perto de um carioca que está lá, é bem diferente. Cara, me incomoda, tá ligado? Me incomoda. Aí, meu irmão, aí, meu irmão. Nossa, eu falo, para de chá, infeliz. Ficou uma mistura de curitibano com carioca. É, eu virei o curitiboca. Eu virei o curitiboca. E aí você veio... Então você já está aqui há muito tempo. Já é daqui. E aí você... Por que começou o projeto do podcast? Qual foi a premissa, assim? A real? A real. Que nem eu conto a real, o que eu fiquei bêbado e fiz. Não, beleza. Minha tatuagem, minha primeira também, fiquei bêbado e fiz. Vai. Cara, eu queria ter um canhão na mão, tipo um microfone na mão, para poder ter voz. Para falar algumas coisas. Então isso já era, porra, sou publicitário de formação, tenho oito pós-graduações, então... Nossa, meti o currículo agora. Meti a carteirada no meu diploma. Para meter a carteirada eu falo mais, mas não, é só de leve. É a famosa cabecinha, só para dar... Mala, mala. Tá bom, oito PHD, vai. Marrento. 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 O que você vai falar? Cara, o cara está a mal os convidados. É brother, é brother. Ele até já discutiu já em reunião fora daqui. É, é... Ih... Ah, é ferrado. A melhor coisa que tem é isso, cara. A melhor coisa que tem é isso. Mas, voltando ali... Você teve lá... Fez publicidade, oito pós? Isso, oito pós, eu já tive um canal de esportes, eu já tive, onde eu fazia cobertura fotográfica de vídeo, pude fazer cobertura fotográfica do UFC oficial, né, do Jungle Fight em São Paulo, de Stock Car, entre outras coisas mais. Então, sempre estive envolvido no meio da mídia, né, como publicitário. E depois desse canal de esportes aí, eu fui montar a minha produtora de esportes, onde eu fiz vários, vários, vários vídeos. Eu acho que você viu lá, no meu estúdio, lá, a produção de forró, né, forró a pé de serra, que eu mostrei ali. Ah, tá, tá, produção de vídeos variados, tá. Variados, mas começou com esportes radicais. Então, foi rapel, foi skate, foi alguns rolês por aí afora. Tive a oportunidade de conhecer o Luiz Cani, nos esportes radicais e etc, né, o paraquedista maluco lá da parada e a produtora dele. E isso foi me abrindo alguns caminhos, né. Tive um canal de esporte chamado WOW, né, WOW, com uma TV indoor, não é TV, essas que têm elevador que fica passando coisinhas estáticas, não. Eram segmentadas dentro de academias esportivas e cada uma... Tive esse negócio também. Teve também ali, né, cada uma tela ficava, por exemplo, na frente da esteira, na frente da esteira aparecia determinado programa que a gente tinha uma central que controlava os programas, a gente fazia a parada em direção de TV. Sim. Tá ligado? Beleza. Então, foi um investimento muito alto, muito alto mesmo, a gente comprou os direitos autorais da Red Bull, na época, para poder colocar isso para funcionar, porque era mais barato do que você produzir. E já estava tudo pronto. Entendi. Entendeu? Então, era uma grana violenta. Mesmo assim, é a direita autoral da Red Bull. Hã? Mesmo assim, ainda é a direita autoral da Red Bull. Sim, a gente comprou por determinado período, tá ligado? Todavia, aquilo não era o que eu queria da parada. Dava grana, mas não era o que eu queria. Então, eu vim galgando alguns momentos diferentes ali, até que chegou essa parte de podcast. Quando chegou isso? Eu cheguei junto com o Flow, a ter conhecimento. Quando o Flow chegou, eu já tinha conhecimento de podcast. Mas eu não estava na vibe de montar. Eu estava passando por alguns problemas pessoais, aos quais ainda passo, apesar de estar sendo solucionado, tu está ligado do que é. E eu estava com a cabeça bem zoada. Então, sem estar voltado para negócio. Todos os meus negócios estavam deglingolando, direto, cadeia abaixo. Cara, se tu não estiver com os teus pilares equilibrados... Sim, as coisas andam. Mano, é horrível, horrível. Então, eu desesperado. Falei, cara, eu quero ter um canhão na mão que eu quero falar. Beleza. Aí, ano passado, como eu te falei, aqui, ainda há pouco, em setembro a gente começou. Eu não estava bêbado igual você. Mas eu peguei minha esposa, estava com a minha enteada no carro também. Não lembro se minha bebê já... Já, já tinha nascido. Já tinha nascido minha bebê. Nasceu em 20 de junho do ano passado. Óbvio. E parei na frente de uma loja, que eu até comentei lá em uma reunião nossa. Olhei e falei, vou dar uma olhada aqui. Cara, eu passei três horas dentro da parada e saí de lá com uma fortuna comprada. Não, e bem sem... Não é que o cara te segurou, né, da loja? Você me comprou, o cara te segurou. Você quer comprar os shirts, cinco pavos. O cara fica... Segura. Segura. Aí, mesmo assim, ele comprou um negócio meio absurdo. Comprou uma mesa de corde 10 canal desse tamanho da Blackmagic. O que é o seu preço dessa porra? Não, são duas, né? Tem duas? Ah, você tem uma igual a minha? Eu tenho uma pequenininha de quatro canais e tenho duas de oito. Duas de oito. Duas você tem de oito? Duas de oito, isso. Aí, o maluco foi lá e comprou uma câmera... Olha, ele comprou a câmera do Masterchef. É uma câmera robô desse tamanho, assim, ó. O controle... Não é um stick de fliperama, assim, é comprado. Pra quê? Pra quê? Mano, sinistro. Eu comprou... Eu não vou falar o valor, não sei o que ele quer falar, mas ele falou pra mim. Não, deixa quieto. É um carro bom. Deixa quieto. Não, isso é um três daquela, né? A gente comprou a primeira... A gente comprou a primeira... Cara, me dá desespero. Tem um AP voando em algum lugar. Tem um AP lá na China, acho. Tem uma propriedade sua lá na China. Mano do céu, foi difícil. Ô, ganância. Não, cara. Ô, bicho maluco. Não, bicho. Por que você foi com as Kenonzinha? Cara, eu tinha. Eu tinha. Eu agora tô em satisfação. Cara, eu tava puto. Eu tava puto. Mano, puto, mas puto. Daquele bem puto. Eu ficava lá no estúdio e nas quinas aqui da mesa, um tripézinho lá da Manfrotto pequenina que tu viu lá, né? Sim. Ficava lá, aí sonis... Mas ficava sonis aqui, assim, na mesa? Aqui, na mesa. Ah, não. Mas tá errado, você tá errado. Tá errado, vai cagar no ar. É isso que tá certo. Pode estar longe. Então, segura a onda que tu vai entender. Não estou dizendo que tá certo ou que está errado isso daqui. Sim. Mas não... Eu queria ser o foda. Não me agrada isso aqui. Sabe por quê, irmão? É verdade. Eu cheguei lá pra gravar, só pra vocês contextualizar que tu tá assistindo. Sim. Cheguei pra gravar no estúdio do Maurício. É sério, Lola. Eu falei, cadê as câmeras? Não tinha nada, assim. Que doente. Não tinha as câmeras. Falei, cadê as câmeras? Falei, é só áudio? Porque eu vi o switcher, eu vi tudo. Aí, essa aqui é a câmera. Ele tava lá na ponta, muito longe. Eu falei, essa câmera chega aqui? Pô, chega aqui, ó. Gruda aqui. Dá pra ver a lua da câmera. Pô, já tem 35X óptico. É impressionante. Não, impressionante. Não, impressionante a câmera. E aí, ele me falou lá, lembra que você me falou, não, eu não gosto de fio, não tem fio, não é essa várzea que é aqui, nós. Eu gosto da várzea. Não, eu não curto. Só que tem cheio de estúdio bagunça. Sabe por que eu não curto? Eu já tive do lado que a Lola tá, e é onde eu adoro tá. É, você falou. Tá ali. Eu gosto disso. Pô, e como eu tô ali, foram anos ali por trás, eu sei quem tá aqui na frente, também tá meio que acostumado, ou pelo menos deveria. Eu preciso ter a câmera pra olhar, por exemplo. Eu não preciso. Eu prefiro até nem olhar. Ah, eu gosto de ter a câmera aqui. Eu gosto de saber que a Geralt tá aqui, que é que tá aqui. Aqui, caguei. Não gosto de suas porra, não. Eu gosto de tá lá. Nojentinha. Nojentinha. Cara, e eu vi diversas situações, assim, hoje eu tô aqui com o meu chaveirinho. Beleza. Mas meu chaveirinho é de boa. Cara, mas eu já vi em estúdios, no meu próprio estúdio, velho de nego tropeçar. Mesmo botando silver tape nos fios, esticado e pá, pá, pá. Eu falo, pula aí, pula aí, você vai tropeçar. Mano, eu vi muita coisa, eu tomei muito prejuízo, tomei muita situação. Porra, fazendo campanha política, enfim. A última pra governador que teve, e justamente, enfim, é essa pessoa aí mesmo, aqui no Paraná. Cara, fazendo a cobertura fotográfica, com o meu canhãozinho lá, uma 70-200, 2-8 e tal, pá. Numa Mark III, né? Uma Canon Mark III. No monopé, apoiar, não tinha como aquilo cair. Só se desse um tremor, um terremoto. E tudo em fotógrafo ali. Todo mundo, cara, que trabalha com isso, fica parado. Não fica dançando lambada no meio da parada. Aí tinha um fotógrafo retardado, que foi querer dançar lambada e dar pião numa parada ali. Deu-lhe uma lambucha no monopé. A câmera caiu. Eu só olhei pra trás e vi a cena descendo a câmera. Estourando a 70. Pou! Deu de frente, assim. Cara, o próprio candidato a governo olhou pra trás e foi um barulho. Miserável. A gente estava atrás dele, praticamente. Miserável. Olhou o doido do fotógrafo. Ficou maluco, velho. Porque era aquele tipo de fotógrafo que são, eu chamo de apertador de botão. Pra você que é apertador de botão, filha de uma puta, vai estudar o arrombado. Pra você ser classificado como fotógrafo. É. Tá ligado? Você vai no Centro Apeu. É. É uns puta cursos de fotografia. Exatamente. Vai lá e aprenda não só a fazer, apertar o botão, fazer fotometria, nem nada do tipo. Mas vai aprender realmente qual é o rolê que você tem que fazer em determinadas situações. Como é que você se comporta. Porque não vai ficar dançando lambada, irmão. Casamento não vai ficar correndo pra lá e pra cá pra fotografar a noiva e virar meme do Facebook. Uhum. E cala de dentro de bacia. Não vai fazer merda. Então vai ter o comportamento direito, adequado. E derrubou, cara. Então, devido a essas situações, eu coloquei na cabeça que eu não queria ir. E no primeiro estúdio, a gente tá aí agora em Rio de Janeiro, no que você foi. A gente começou em outro. O cara era tudo embutido. Pô, pelo teto, né? Teto rebaixado de gesso, era tudo embutido. Cabeamento, tudo mais. Então você não via nada. E a câmera ficou aqui em cima, que era pra não ter nada. Os tripézinhos da Manfrotto, foram por conta disso. Até porque, pô, a Sonyzinha é ridícula, né? Faz um milagre violento que eles trouxeram. Daí, ali eram duas e a geral lá que era uma Canon lá. Mas Canon xixi lenta. Uma Handicam, tá ligado? Nem lembra o modelo dela. Ficava lá embaixo. Também embutido na parede. Tio pra tu aqui. Dessas espudidas, né? Lá embaixo, tudo embutido. Não via fio nenhuma. Zero de fio. Pra não falar que não via fio, igual aqui. O fio do microfone é o que tinha. Igualzinho da câmera, que via pau e clipava nela. E aí eu passei um ódio. Porque eu não gosto de ficar parado. Eu fico me mexendo toda hora. Até por causa da coluna. Senão fica ruim. E aí teve um rolê lá numa resenha que eu quis ficar em pé. E aí o produtor veio desesperado, que foi pra pegar. Que era o... Eu tinha dois Henriques, né? Na minha vida. Não tinha não, tem. Que um é puta amigo, o outro é amigo e sócio. Tá ligado? Aí o produtor, que era o puta amigo, levantou quando levantou a câmera, meu. Rebentou o conectorzinho daquelas micro, mini, sei lá o quê. Ou HDMI. HDMI, isso aí. Rebentou pau na câmera. Ai, Joe. Doeu no coração. Tá ligado? Dois. No dele também doeu. Ele trabalha também com essas paradas. Doeu também. Mas enfim. E ali eu olhei e falei, cara, mais uma pra eu aprender. E nessa situação que eu te falei, que tive que ficar quatro meses sabáticos, forçadamente, por situações de saúde, eu pensei em muita coisa. Inclusive em posição de câmera. Inclusive em como que ia ser e tal. E aí veio as câmeras robóticas. E daí veio do Masterchef, que é a mesma. Você zoou ali. Que é a mesma que estava lá no Big Brother e tal. Eu olhei e falei, cara, achei a solução dos meus problemas. Só que daí dois dos problemas estão aí. Sei lá, no mar, voando. Só não chegou ainda. É incrível. O teu estúdio é realmente bem equipado. Muito bem organizado. Vai ficar melhor. Não, não tenho dúvida. Aí vamos lá. Vamos voltar. Aí você pegou, foi na loja, comprou. Você não tinha comprado, obviamente, essa câmera ainda. Mas essa tua obsessão por tecnologia. Na parte de áudio, sim. Comprei tudo. Tudo, montou. E não era para ser os braços que eu tenho lá dos Mic. Tá ligado? Mas veio na onda. Aquela história. O vendedor me segurou no Mic. Mas me deu a enrabada nas outras coisas. Ah, entendi. Tá ligado? Daí depois eu olhei. Porra, hoje eu estou com uma Yamaha lá de quatro canais. Cara, eu tenho a necessidade de uma de oito a doze. Entendeu? Aí a diferença de preço não é tão escrota assim. Saca? Eu olhei e falei, meio que bosta, né? Que eu fiz. Mas você está ali na resenha desenrolando. Vendedor, irmão. Você se ferra, tá ligado? Ou você vai com um bagulho objetivo para comprar ou tu não vai. Tu vai tomar ré. Então, saí de lá com o equipamento inteiro. A mulher olhou, fechou o porta-mala do carro. Ela olhou, chegamos em casa, me ajudou a tirar. Falou assim, o que tu vai fazer com isso aí? Deu montar um podcast. É sério mesmo? Eu nem sei o que é isso. Você vai saber. Então, a gente tem, como eu te falei, dentro do e-commerce, a gente tem alguns grupos de mentoria, aos quais ou fazemos parte ou são grupos nossos aonde as pessoas fazem parte. Então, somando isso daí tudo, passa de 40 mil pessoas ali dentro. Então, dali que veio a ideia com o meu sócio, com o Henrique, de fazer o Econ Podcast, voltado para e-commerce, investimentos, como eu já falei. Hoje ele já é aberto, né? Hoje ele é aberto. É que nem o meu, é entretenimento. Entretenimento, tudo. Tudo, mas confesso a você que na área de membros, que ainda aqui é um spoiler, que ainda não está habilitado, já está, mas ainda não acabamos de confeccionar ou de montar. Eu estou no mesmo esquema, lembra que eu te falei? É. Liberou aqui para membros, eu ainda não configurei, aliás, vai ser ótimo quando você puder ser membro aqui do nosso canal e contribuir com os trocados para ajudar a gente aqui. Porque dá uma diferença, cara. Dá, dá diferença. Seja pouquinho, mas te anima, né, cara? Dá uma animada, mano. É quase que psicológico. Cara, quando a gente recebeu os 40 reais primeiros do Superchat, mano, quando desligou tudo, a gente dava pulos de alegria. É, cara, porque não é o dinheiro. Aí você fala, cara, alguém me deu uma graninha, pelo que eu faço, tá ligado? Isso, eu não sou um bosta, hein? Eu não sou um bosta completo, eu sou um bosta, mas não completo. Sim, sim. Aí você fica mó feliz pela ação, né? Aí você fala, essa vai virar uma pizza. Vai virar. Eu vou comer com prazer, tá ligado? Só que a gente comeu a azeitona da pizza só por enquanto. Pouca pizza cara, 40 reais é pra comer uma pizza boa lá no Boquerão. Ah, rapaz, mas foi só os 40 reais, tá ligado? Não entrou para nada. Ainda não. Ainda não. Mas, enfim. Então, essa parada, aí assim, dentro da parte de membros, aí vai ter conteúdos de comércio exclusivo para determinado membro e tal. Que legal, que legal. Vai ter curso, vai ter, enfim, vai poder ver. Perfeito. Vai por ali. E aí tudo a gente está tentando fazer, mas não dá, né? Porque parece que tem grana pra caramba, mas não tem. Não tem grana pra caramba. Mas o meu, a cara dele, não tem, irmão. Quer que eu abra a minha conta do banco aqui pra você ver quanto é que tem? Eu abro, mostra na tela. Eu quero ter umas 5 contas bancárias, que agora com conta de aplicativo deve ter uma 8. Ah, tá. Tá bom. Você abrir o celular dele vai ter só uma abinha lá, só de banco. Até parece. Calma, calma. Cara, e falar em banco, mano, hoje eu levei um susto. Estava vendo aquele Notas Paraná. Perdi 800 contas, tirar 800 contas de lá, perdi. Esqueceu. Esqueci, eu falei, cara, fiquei doido vindo pra cá. Falei, não, é possível, não acredito. E ficou lá pra retirar 180 reais. Falei, tá de sacanagem. Tirar 180 reais. Tirei, né? Na hora que eu ia, tirei fora. E ganhei 20 reais de sorteio. Falei, ô. Tá bom, tá bom. Não podia ganhar nada? Sim. Tá bom. Então, a gente está tentando, né? Vontade, tem. Tem. Mas condição, não. Como eu te falei ali, né? Você brincou com ser um tipo de um flu. Não, eu não quero ser um tipo de um flu. É, eu sei. Fico te sacaneando, eu sei. Sim. Não quero ser um tipo de um flu, não. Mas a tua ideia é boa, cara. Pegar lá a tua estrutura. Que nem você até brincou comigo. Vem pra cá e não sei o quê. Não, brinquei não. Estou falando na real. Então tá. Eu já te falei que isso aí... É assim, ó. É aquele negócio. Você falar pra mim hoje. Ah, pega a tua estrutura aqui e vai pra lá. Pra mim não compensa. Aham. Pra mim não muda absolutamente nada. Entendeu? Sim. Na vez porque eu atendo outros podcasts aqui que me dão um retorno financeiro. Sim. Lá não seria o mesmo jogo. Agora você fala pra mim. Daniel, vou te dar um exemplo de uma proposta que você pode fazer. Vai lá. Se te interessar. Vamos ouvir. Se te interessa, chega pra mim e fala. Daniel, ó. Quero cura... Eu quero Curitiba Podcast debaixo do meu guarda-chuva. Com uma porcentagem. Eu quero ter uma porcentagem do Curitiba Podcast. Vai lá, montamos... Você financia lá o... Sei lá. Você financia e fala. Ó, Daniel. Tudo aquela tecnologia que eu tenho lá. Eu vou montar um puta cenário. Um puta estúdio pra você. Vou fazer estrutura. A gente faz junto. Convidar e tudo mais. Você vai lá. Grava. Tá tudo pronto. Tem diretor. Tem tudo. A Lola aposenta a Lola. Ela só ganha o dinheiro. Que massa, hein? Aí eu quero ser a Lola. A Lola tá garantida aqui. Aí eu quero ser ela. E aí é tipo isso. Agora, assim, se você... Porque eu acho que é isso que eu faria se fosse você. Dependendo do poder aquisitivo do teu projeto a longo prazo. Sim. Eu chegarei em pessoas que eu tenho... Que eu sei que daria boa. Entendeu? Que eu sei que tem talento. Que chega legal. Que tem um conteúdo diferente. Que, sei lá, tá bem posicionado. Eu falava, cara, é o seguinte. Tenho aqui estrutura. Tenho capital pra investir. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E é aquilo que eu te falei naquela reunião que a gente fez. E você toda... A tua empresa, por baixo do guarda-chuva. Aí conta e todo. A equipe de corte. Tipo, convidar. Aquela produção. Produção do bastidor de um podcast. Sim. Aí o cara que tá aqui que nem eu hoje. Praticamente é eu e a Lola que cuidamos de tudo. Antigamente é outra equipe que eu te falei. É, mas não tem mais. Sim. E, pô, sobrecarrega. Sim. Sobrecarrega. Agora você pega o cara que só quer fazer conteúdo como eu. Não tô pensando em empresa... Eu quero viver do Curitiba Podcast financeiramente. Sim. Mas eu não tô pensando como uma puta empresa. Não quero nem pensar como uma puta empresa. Pô, eu vou curtir se eu tiver um lugar que eu posso abrir. Que se fosse uma TV. Chegar, sei lá... Grava, fecha, tchau. Tchau. Tô indo embora. Sim. Tudo tá pronto. Eu chego lá, gravo, faço o que tem que fazer e vou embora. Seria um sonho da minha vida. Entendeu? Sim. Essa é uma linha que seria atraente uma proposta não só pra mim, mas como pra outro podcast. É a mesma coisa se eu chegar pra alguém que tem tela e falar, cara, vem aqui, grava aqui no meu estúdio, eu produzo tudo. Eu cheguei a fazer isso no começo. Não, cara. Cara, eu tenho alguma coisa do tipo, assim, e a gente não sentou ainda pra falar de proposta. Te fiz um convite pra ir. Sim. Mas a gente teve uma reunião com outra pessoa que eu não vou abrir aqui. Quem é? Sim. Não, todo mundo viu no Instagram. O Jericó, óbvio. Ah, Jericó. Todo mundo... O Jericó postou um tempo inteiro. Reuni o porra nenhum. Ficou lá. Ficou só fazendo vídeo. Não, então. Tem essa outra ideia que o Jericó que é animal. Sim. Não, mas eu acho que a ideia é de um produto, né? Ali a gente tá falando da ideia de um produto. Sim, é outra história, sim. É outra história. Mas existe essa possibilidade. Cara, eu tenho o seguinte gergão. Tudo na minha vida tá à venda. Tudo na minha vida tá à venda. Eu não tenho a... Depende? Depende. Eu falo que nem o Fabiano Cambota. O Fabiano Cambota falou assim. É, que chega no bar e todo mundo fala, né? Sim. Quanto é? Um milhão? Um real. É que nem o Cambota. Foi muito bom. 71 mil e seiscentos. 71 mil e seiscentos. Se interessa. Vai. Tô devendo aqui 71 mil e seiscentos. Pagar amanhã. Pagar amanhã. 71 mil e seiscentos. Você já viu o Sandro Cambota? Não, não vi, cara. Não vi. É muito bom ele falar isso e começa a olhar pra plateia assim. Aí ele fala, pô, tentei, né? É lógico. É olhando como se alguém levantar a mão. Quero ver se alguém levanta a mão. O que que acontece? O cara te paga 80. É. Aí ele falou, se é um, 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 lá o cara, o Thor lá, né? O que faz o Thor, aí você baixa. É. O Rodrigo Hilbert, você fala, quarentinha, dois mil. Não, cara, mas tem. Mas eu tenho essa filosofia. Se o cara chegar aqui pra mim, alure vídeos, tá à venda? Tá à venda, faz a proposta. Isso é comigo também, hein? Você entendeu? Eu não tenho essa... Ixi, nenhum. Curtiu o podcast, tá à venda? Tá à venda, depende... Tu tá à venda, meu amigo. Cara... Eu tenho esses preciosismos. Não, mano, eu sou desapegado de qualquer situação material. Tu também. Tá ligado? Eu sou desapegado. Ao ponto, cara, quer pra você. Não precisa pagar, não. Tom? Eu fiz muito isso também na vida. Tipo, eu acho que o ser humano, ele é... Acho não, isso é fato, né? Ele é passivo e também criativo. E você consegue pensar em diversas coisas. Não é que não deu certo. Deu certo. Mas deu certo, o que é dar certo? Ah, é faturar um milhão pra cima e isso dá certo? Não, não é, mano. Não. Não é? Eu acho que o Curitiba Podcast é um produto, um projeto que deu certo. Deu certo. Ele não é lucrativo ainda, mas ele deu certo. Sim, deu certo. Ele tem visibilidade, ele tem um público, não é gigante, não sei o que. Cara, pô. Mas ele deu... Na minha concepção, ele deu certo e vai cada vez crescer mais. É simples, tranquilo. Por mais que não tenha visibilidade, que não tivesse ninguém vendo, pelo contrário, se tivesse que andar pra trás, tá ligado? Mas deu certo por quê? Todo dia tu tem que levantar, tu tem que vir aqui. Faz com gosto. Tu botou dinheiro aqui, tu fez o negócio, tem toda uma concepção aqui dentro. Então, deu certo. Agora, pra ele rentabilizar, é outra história. É outra história. É outra história. Então, assim, ai, vou registrar a marca. Cara, caguei pra registro de marca. Você quer roubar o nome, rouba. Rouba essa porra. Mano, registra. Caramba, eu entrei com o processo, tem que tirar o nome. Beleza. Eu tiro. Mas eu troco o nome. Tô nem aí, mano. Vou continuar com o mesmo inscrito. Exatamente. Eu não tô nem aí, precisa ser parada. Então, eu acho muita bobeira. Saca? Claro, tem algumas situações que precisa fazer. Mas eu já digo, casas acima. Mas, bicho, pra essas coisinhas que a gente fica, coisinhas, não sendo menosprezado, nem menosprezando ninguém, mas, cara, você bota muita grana onde não é necessário naquele momento. Sim. Tá ligado? Muita energia também e tudo mais. Mas a ideia, cara, do pod lá é justamente essa. Alocar outros pods, como tu chamou, embaixo do guarda-chuva. Até por conta disso que a gente colocou lá dentro da empresa, os quinais que a gente colocou, né? E pela situação dele. Você citou aqui um, acho que é um apoiador, patrocinador, enfim, seu aí, o Centro Europeu. Vamos supor que o Centro Europeu chegue lá. Você esteja lá com a gente, o contato é teu, enfim. Chegue lá e tal. Tu já sabe o que a gente faz lá dentro. Ou melhor, tu vai vir a saber no momento ali. Aí tu chega pro cara, mano, a gente desenvolve isso aqui. O cara, porra, eu tava querendo isso. Sim. Pau. Ah, é ele. É, ô, chaveirinho. Não, porque qualquer encostadinha faz esse barulho. Ah, entendi. Não é que ele tá pronto. Entendi. Então, a gente consegue desenvolver, seja sistema, seja aplicativo, seja lá o que for, dentro da mesma empresa. Não só a empresa física, mas a empresa... Você vai além, dá pra ir além em relação a campanhas e tudo mais? Tudo, mano, tudo. Porque o CNPJ da Ecom Podcast, ele tá para agência, tá para agenciamento, empresariamento de youtuber, de digitais influências, de artista. Ah, tá tudo isso. Tá tudo isso. São 70 e poucos, quase 80 quinais, mano. Nossa. É absurdo. Pra edição de livro, jornais, revistas, enfim, tem coisa pra caramba. É porque você tá mirando nisso aí, né, cara? Você tá mirando essa coisa de ser meio que uma TV englobando projetos. Não é meio que mirando, não. Eu tenho outras empresas, né? Eu tenho uma agência de propaganda sozinho, entre eu e minha mãe, na verdade. Então, o Henrique também tem uma agência de propaganda em outro estado, lá em Minas Gerais. Então, o que a gente fez? A gente, por são dois publicitários. Ele com 12 anos, eu com 16 anos no meio. Cara, a gente não vai conseguir largar essa nossa veia. Não vai. Flui, igual fotografia, flui. Tudo que eu fiz na vida continua fluindo. E eu não fiquei parado. Eu conto por isso que... Ah, porra, oito pós-graduações, carteirada. Não, mano. É pra você atualizar no que tá ali. Aí, vamos botar isso aqui? Vamos, cara. Vamos botar, vamos botar, vamos botar. É igual eu falei pra tu. Quando a gente foi bater depois, sem saber, com o líder do mercado, cara, muito parecido. E a gente não sabia. A gente falou, caraca. E aí, por isso que ficou essa brincadeira. Ah, somos eles aqui em Curitiba. Não, a gente não tem essa pretensão de ser. Mas o espaço, ele é grande sim. E a gente quer aquele espaço lá de trás pra fazer, se conseguirmos isso, seja abaixo do nosso guarda-chuva, alguns pods, ou os pods, como amigos nossos, fazer reuniões ali, transmissões dali. Não, sim. Pode ser um evento mensal, um evento bimestral. Isso. Aí é do cara, que aí você não compromete ninguém e fica amarrado a nada, por exemplo. Isso, a nada. Vai lá, vira um grande network, junta todos os convidados mais legais. E ali faz um... É, cara. Fazer um bem bolado, assim, bacana e tal. E essa ideia, desde que você falou, a primeira vez que eu fui lá, eu achei genial. Cara, pra você ver, tem convidados aqui top. É ruim a gente citar alguns, porque fica sendo até... Favoritismo. É, favoritismo. Mas eu consegui juntar a doutora Marcia Simões e a Alisha, terapeuta, que também esteve aqui, já desenrolando contigo. Teve duas vezes já. Pois é. Ela foi uma das primeiras que deu estourada. Ela veio aqui, porque a Alisha casou assim, ela procurou a produtora. Sim. Aí eu vi ela no... Falei, cara, eu tava começando o podcast. Falei, tem a mãe de participar? Aí ela... Ele tem a mesma voz da Lola. Eu achei que fosse você falando Lola. Tem cinco anos. Você vai ver a Lola falar. Meu amor. Estúdio. Fala alguma coisa, Lola. Fala alguma coisa. Viu? Só que a Lola já tem um pouquinho mais de cinco anos. Aí até me perdi, que eu jurava que era a Lola falando comigo. Onde tava? Então, esse projeto que você quer fazer lá, cara, eu acho muito, muito interessante fazer. Cara, é top. Eu acho que é top. Tudo é top até que se prove o contrário. É. Tá ligado? Cara, sempre que eu gosto de você, eu fico sacaneando de Metal Maníaco, de Elon Musk. Mas, cara, tem que ter... Sempre tem o cara que você destaca essas loucuras, assim. Já fui muito, assim. Hoje eu não tenho mais... Já fui muito igual você. De, pá, vamos aí. Vamos fazer acontecer. Cara, eu fico meio que cansando, assim, sabe? Hoje eu tô querendo ser mais assertivo, assim, ó. Pá, eu tô ranzinzinha, sabe? Mas eu acho muito do caralho o teu jeitão de vamos pra cima, vamos fazer acontecer, ter ideia. Você tem 15 mil e 10 em 5 segundos e, cara, eu vejo que você tenta botar todas em prática, né? E, claro, com certeza todas não dão certo. Não, não dão. Algumas dão. E tem que fazer mesmo, cara. Tem que fazer. Tem que ter um movimento. Tem que, senão, ficar muito passivão. Entendeu? Eu tô passivão, mas se toda cena do podcast for passivona, não vamos fazer acontecer. Quem sabe você é o... Eu fui o cara que inaugurei o podcast em Curitiba, ok. Sim. Fui o primeiro nesse quesito. Ah, acho que hoje eu sou o podcast que mais tem episódio no ar, ok. Eu tenho alguns prêmios aí, né? Sim. Da trajetória. Deu carteirada também agora, né? Dei carteirada, dei carteirada. Não, só pra dizer que eu sou maior que você. Tá bom, tá bom. Não, mas é o seguinte, eu sou passivão. Eu fico nisso. Precisa de um cara que nem você pra agitar, pra aumentar. Porque se depender de mim, eu continuo nessa mesma rotina. Pego meus patrocínios aqui, faço minhas campainhas aqui, ok. Sobrevivo. Só que eu acho que tem pano pra juntar uma galera legal de conteudista no guarda-chuva de alguém que tem gás, que é você, que tem vontade, quer fazer acontecer, tem capital pra investir. Outra coisa que me desanima é não ter capital pra investir. Não, mas vamos lá, cara. Pera aí. Não vamos pensando que, pô, o Maurício é rico. Não. Não, não, não. Tô falando que você é rico. Não é nada disso. Não, não. E que tem capitalzão assim, não. Porque assim, o que que rola, mano? Eu peguei... Eu tenho a impressão que você não é rico, mas se é um cara que você fala assim, meu, eu preciso daqui dois meses levantar 50 mil, você levanta. Ah, levanto. É tipo isso que eu imagino, é isso que você me passa. Cara, assim, eu sou muito ligado em tecnologia. Muito, mas muito mesmo. Tem muita gente mais ligada do que eu. Eu sou ligado naquele tipo de tecnologia que me interessa. Por um objetivo que eu tenho hoje, ou que a minha cabeça tá trabalhando em alguma coisa que eu vi lá na frente. Por exemplo, como é que é essa parada aí, que eu esqueci a porra do nome, do Zuckerberg lá com esses óculos aí doido? Metaverso. Metaverso. Hoje eu olho praquilo ali e não boto muita moral na parada. Eu acho que vai levar uns 10 anos pra isso. Eu tava falando com o Riva aqui, segundo ele... Com o Rivaroli. Com o Rivaroli, não? É, com o Rivaroli. Salve, salve, Rivaroli. Tu esteve lá comigo e não foi, né, trocar ideia. Você convidou? Convidei. É, então. Convidei. Ele não gostou de mim. Rivaroli, Rivaroli. Então, o problema é seu. É, pois é. Mas eu falo com ele de novo. Só não vou ligar agora, porque é sacanagem. Mas manda mensagem pra ele. Você sabe que eu mandei a primeira vez, mandei mensagem. E aí depois ele não me respondeu. Mas eu conheci ele aqui, né? Eu conheci porque ele veio gravar o da Thaís. Já conheci ele antes. Sim, sim. Falei, Rivaroli, vamos gravar comigo. Vamos, manda mensagem. Mandei o mesmo dia pra não sei o que. Ele não respondeu. Aí eu mandei depois de uns 5 dias de novo. Falei, pô, tu vai topar? Ele... Pô, bora, é isso aí? Tipo, acho que ele... Meio que é muita coisa, né? Muita coisa passou e ele não viu, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes é isso. Não, pode ser, cara. Cara, eu não tenho o perfil de ficar enchendo o saco. Porque ele é muito gente boa. É demais, velho. É muito gente boa, cara. Um papo que eu gostei muito de fazer. Quanto tempo temos, Lola? Tem mais de um pouco. Boa, estamos voando aqui, né? Temos uma horinha? Uma horinha. Uma horinha, seis minutos ali. Então vamos encerrar. Não, não vamos encerrar, não. Eu quero saber dos teus planos aí, que você estava falando. Cara, assim, hoje eu tenho vontade... É aí que entra. Não tenho a grana pra isso. Mas eu tenho a vontade de botar a Econ dirigindo outros podcasts pelo Brasil afora, sem esses pods estarem ali. E eu estou dizendo dirigindo de que forma? Com câmeras robóticas através de IP fixo, tá ligado? Então, da central que eu tenho, eu controlo todas as câmeras de cada podcast. Se o teu pod tem três, tem quatro, tem cinquenta, eu controlo por lá. Você manda as câmeras pra praça... Pra suíte e fácil. Você manda a câmera pra pessoa? Pra pessoa. Monta ali, faz um contrato. Então, pô, irmão, não precisaria nem fisicamente estar no teu estúdio. Você podia mandar teu equipamento pra cá e tu pilotaria à distância. À distância, exatamente. Clarar, alguém tropeçou no equipamento e tal, aí é outra situação de contrato e tal. O cara mexeu, saiu do ângulo. Pô, não pode, tá ligado? Então, isso eu fico vendo ali como fazer. Vamos parafusar, chumbar, colar, meter super bonde, fazer o quê? É, tem que saber bem com isso que está lidando. Porque pro cara pegar essas câmeras... Exatamente. Falar, beleza! Oi, legal! Legal! Desisti do podcast. Valeu! Então devolve as câmeras. Tá bom! Já estou aqui em Cuba, não vou devolver porra nenhuma. Já virou uma casa em Cuba. É, mas cara, eu tenho essa vontade hoje de estar sendo uma vontade muito real. Tá ligado? E aí, como eu te falei, gosta de tecnologia? Gosto. Daí eu estou em busca disso. Mas você vai prestar isso como um serviço, né? Cara, não sei ainda. Eu acho que não. Eu acho que como produtora ou embaixo do guarda-chuva. Embaixo do guarda-chuva. Tá ligado? Daí não precisa ter, mano, uma pancada de coisa. Tá ligado? Precisa ter uma estrutura como eu tenho. Se eu tiver a estrutura como eu tenho a maior, é outra história. Mas eu acho... Eu não sei. Eu acho que... Você... Eu tenho essa... Coisa... Eu sou assim, cara. Eu acho que tem que estar muito aqui, ó. No meu guarda-chuva. Mesmo. Você é controlador. Não, não. Eu não sou, não. Eu não sou controlador. Não? Não sou. Pelo contrário. Eu sou super de delegacia parada. Não, mas eu digo pra entender o negócio. Então assim, eu teria muito mais tesão de fosse uma pegada do flow. Que eu tô ali, passo no estúdio, vejo a galera gravando. Coisa mesmo de TV. Que é mais familiar. Não é que é mais familiar. É mais calor. Calor humano ali, sabe? Sim. Não é frio. Sim. Então ali eu sinto. Eu vou sentindo a vibe. Tenho ideias. Aquela sinergia de empresa. Que você tem a galera tudo junto, assim. Eu tenho essa coisa. A distância, eu acho que seria... Na minha cabeça, seria um pouco frio, assim. Não. É frio? É pra gente. Pra, por exemplo, se eu tivesse em Manaus fazendo isso. E aqui fosse uma situação dessa. Se você fosse um guarda-chuva. Aliás, uma das gotas do guarda-chuva. Isso aqui não seria frio. A gente tá aqui no ambiente quente, com pessoas e tudo mais. Mas quem tá dirigindo tá de lá. Tá ligado? Tipo, tá vendo tudo isso aqui, mas pelas câmeras. Pelo que é o que interessa. Tá ligado? Que é o que interessa. Não, eu acho animal essa tua ideia. Isso reduz demais o custo fixo contínuo. Tá ligado? O investimento de start é maior. É. Sacou? Tipo, por exemplo, o Flow. O Flow saiu daqui e foi pra São Paulo em curto prazo de tempo. Comprou uma estrutura enorme na parada. Reformou enormemente. Papapá. Cara, com toda essa grana que foi feita, montaria um ambiente, vou chamar assim, como você tá colocando. Frio e você não teria nove ou dez ou vinte podes. Teria muito mais. Sacou? Entendi. Então, pra mim, o nome disso é escalonar. Então, você escalona de uma forma assim... Entendi. Absurda. Mas é o que eu quero? É meu foco? Não, é a vontade. É diferente. Uma vontade. Então, mas no podes ali, cara, eu quero sim. De maneira que tá, ter sim algumas situações naquela área gourmet, naquela área de piscina. O estúdio do lado da área gourmet já tá montado. Tá suavizado. Querendo inaugurar aquela parada. Tá ligado? Mas eu tenho o que a gente tá, cara. Vamos fazer o primeiro evento de todos os podcasts aqui de Curitiba. Pois é. Na teu espaço. Mas assim, quais são esses... Tem pôde pra porra. Ah, não. Eu não sei quais são os... Então. Eu não sei se você sabe, mas eu não sei. Não, alguns eu sei. Mas teve alguns que eu tive o contato que... Mano, eu vou falar mesmo ali. Não vou citar o nome, né? Mas, cara, palhaçada. Tá ligado? Pau na cozice. É. Não vira. Sacou? Eu acho que tem alguns... Por exemplo, só que tem dois que eu produzo aqui. Tem o Data Star, vai Amarradona Gente Boa. Sim. É um podcast que ela é top voice no LinkedIn. Então, ela tem audiência. Sim. Entendeu? Sim. No YouTube, os vídeos dela é meio flopados. É natural. O cara não é novo. Sim, sim. Mas no LinkedIn, ela bota lá, bomba os vídeos. Entendeu? Os episódios, tá ligado? O support também. Entendeu? Então, assim, tem de tudo. Dá pra gente juntar os que são sérios. Sim. Pra mim, assim, o que eu chamo de podcast sérios? Primeiro que aqueles que não ficam três meses no ar. Sim. É o que se mantém. Porque é difícil. Oxe. É facinho brincar, alugar um estúdio, não sei o quê, dois, três meses. Aí, quando ele vê que o negócio é sério, ele fala, opa, arrega. Então, é um podcast que já tem um tempo de história. Sim. Pra mim, o primeiro quesito é ser podcast sério. Segundo, é um podcast que não fica comprando visualização e escrito. Sim. Você entendeu? Sim. E que tem um padrão, mínimo padrão, de entrega de conteúdo, de Instagram, de cenário, de câmera, de áudio, né? Acho que tem esses quesitos aí pra entrar nesse circuito. Não tô detonando quem tá começando. Não. Não, começa. Claro. Sem luz, com som porcaria. Porque eu sou o maior favor do cara começar. Começa, executa. Até porque eu não sou, meu microfone é dos mais baratos, eu não tô com equipamento. Executa mesmo. Minha câmera não é a mais top, mas eu passo muito bem nos outros que existem. Sim. Tem a luz certa, tem o cenário que foi bem construído, tem todas outras coisas que são mais assim. Começa. Eu digo, podcast já estão posicionados, entendeu? Esses, tomara que eles se posicionem, entrem no evento da tua casa ano que vem. Sim, sim. Eles entram ano que vem lá, pô, o cara cresceu, se manteve, beleza. É tipo que constrói uma carreira pra ter o teu espaço. É tipo isso. Sim. Na minha cabeça seria assim, entendeu? Mas é essa pegada, cara. Eu penso justamente como você. Até voltando ali pra parte do e-commerce. Tem uma premissa dentro dessa área que diz assim, antes feito do que perfeito. É. Ou seja, comece. Depois você vai estudando como é que é a parada. Enfim, como tem, sei lá, acho que são cinco empresas que nós temos, cara, eu não posso tirar o dinheiro dessa empresa aqui pra subsidiar essa daqui. Sim. Tô fazendo errado o negócio. Então, eu também não posso tirar meu dinheiro particular pra diluir nas empresas. Também tô fazendo administração errada na parada. Então, eu não tenho grana. É isso que eu tenho que falar. Ecom Podcast não tem grana. Tá na merda. Não, é que nem o Curitiba Podcast. Sim. Eu separo da Luri. Exato, pô. Eu separo da produtora. Então, a gente tá ali, né, o podcast, mas aí tem dentro da empresa, que o nome é esse, Ecom Podcast, a gente tem outros serviços que a gente executa, né, de produtora, também tem a produtora e tudo mais. Ok. Mas, mesmo assim, eu não tiro da produtora, é a mesma empresa, mas eu não tiro aquela verba dali pra comprar uma espuma do microfone. Então, eu fiz um investimento inicial do podcast que eu falei, esse é o mínimo pra ser ok. Sim. E tamo nesse mínimo pra ser ok desde então. Sim. Quando isso... Eu ainda não recuperei o que eu investi aqui. Sim. Nem eu, nem a gente lá. Eu tô muito perto de chegar no ponto de equilíbrio. Sim. Legal, mas depois de um ano e pouco, muito perto de chegar no ponto de equilíbrio, quando eu chegar no ponto de equilíbrio, o que é que eu vou pensar se eu vou trocar o microfone, vou botar uma máquina melhor, trocar a câmera... Por enquanto, isso aqui pra minha produtora, isso aqui... Tá lindo. Não, não me serve. Sim. Ah, não, pra tua produtora, sim. Isso aqui não me serve, produtora. Essa mesa eu estorvo aqui no meu estúdio, entendeu? As câmeras eu uso aqui, né? E quando eu tenho outras produções, eu tenho câmeras melhores. Agora, que eu não ponho aqui. Sim. Não tem, não tem porquê. Aí, um dos meus clientes que produzem aqui, que pagam, produtora... Cara, por que que tu não dá um upgrade aqui, não sei o quê? Eu falei, sabe por quê? Porque você não vai pagar o que eu vou te pedir. Top. Se eu te falasse, se eu botar um Shure aqui de 5, 6 pau cada microfone, bota o quê? É 20 mil reais, né? Sim. Por baixo. Sim. De microfone. Se eu boto as câmeras pegadas, falou... O estúdio, a galera não tem noção, o estúdio do Flow custa 200 mil reais. Você entendeu? Meu irmão. Aí, pra quê? Pra vender a... Eu vou falar o valor. O valor que eu vendo a diária aqui de gravação é 1.200 reais. Então. Se eu cobrar mais, não paga. Não. O povo não paga. Não. Ai, mas o cara quer... Esses dias, um cara entrou em contato comigo, eu queria um influenciador grande, inclusive. Aí, ainda me esnobou, assim, ah, me marcaram lá pro cara gravar aqui. É, não, mas a imagem das tuas câmeras não são as melhores, é meio fraca. Falei, eu ponho a câmera que você quiser. Pensei comigo. Aí, eu falei, quer saber, não vou nem discutir. Já não gostei do cara. Falei, tá, eu fiz assim pro cara. Mandei joinha. Mas, assim, o que que eu falaria? Pichô, eu ponho a melhor câmera que você quer. Que câmera que você quer que eu ponho aqui? Eu ponho. Você vai pagar? Você vai pagar 10 mil reais a diária de gravação? Não vai, né, amigão? Então, o que você vai ter é isso. Cara, e as pessoas não entendem que o... Tá acabando, né? Esse já não acabou, já estourou, né? Né, Lula? Estamos com o tempo. Tá, vamos pra reta. Vamos pra reta. Reta final ali. Aqui, vem outra pessoa gravar comigo aqui. O que que a galera vê ali, bicho? Vê imagem, vê streaming. Cara, o podcast nada mais é do que o sistema de rádio, irmão. É. É áudio. É. O teu áudio tem que ser pica. É. A imagem até passa, tá ligado? Imagem ruim, claro, né? Tem um limite, né? Tem um limite, não. Não é o ruim, mas não é a câmera do Flow que tem. Não é. Não, cara. Não é. Cada câmera do Flow é 40 mil reais. Só que eles não começaram com câmera de 40 mil. Eles começaram com umas GoPro velhas, microfones. Você viu o primeiro episódio do Flow? Vi. Que é uma caixa de whisky e um microfone aqui assim, ó. Sim. O cara começaram assim, é tipo, ok. Só que os caras foram faturando e foram reinvestindo. Sim. É isso. Quando o senhor quer começar o primeiro ponto de equilíbrio, eu passo pra segunda fase que beleza. Agora eu vou mudar uma... Começou a lucrar? Vou começar a colocar uma câmera melhor, um microfone, um braço mais moderno, mais tipo do Flow bonitão. Mas por enquanto não faz sentido nenhum. Fechou? Fechou. Cara, brigadão por você ter vindo aí, cara. Ele é de casa, a gente brinca, já se sacaneia aqui, já virou amigo aqui. Já fui duas vezes lá no espaço dele, a gente já, de cara, pegou uma sinergia. Vai que vai. Ficou um brother, é um puta cara gente boa. E tomara que você... Se foda. Tomara que você se foda. Tomara que você consiga fazer isso, cara, porque tá precisando desse gás, entendeu? E, cara, eu quero sim que a gente... Quem tá afim de fazer, cara, faz, bicho, porque eu não tenho mais. Eu quero fazer isso. Eu quero chegar num lugar que eu falo, beleza, senta a bunda, grava. Cara, era o que eu fazia lá, tá ligado? Eu descia na hora de gravar, gravar não, de fazer o ao vivo, né? E depois eu subia, tá ligado? Acho massa? Acho, mas tipo aí entra aquele negócio do frio, do quente, né? Eu quero ver a parada acontecer. Você tem esse gás, você tem esse tesão muito no teu DNA? Tenho, mano, tenho. Eu já tive, eu já não tenho mais. Mas cara, quantos anos? Trinta aí? Não, não tô dizendo por idade. Não, mas... É por saco. Cara, saco também tenho, mano. Cara, eu não tenho mais saco, brother. Eu não tenho mais saco. Eu tô ficando um cara... Um velho ranziza da porra. Eu não tenho mais saco. Eu tô ficando que nem o Emílio da Jovem Pan. Nossa, você sabe. Tá ligado? Mano, eu já tô meio injuriado, sabe? Eu daqui a pouco eu vou ser o Emílio nos podcasts. Eu vou ser o mal zangado. É, você daí fica lá junto com o Jericó, lá pra gente ver o que que rola. Isso é verdade. Gente, fui. Se inscreve, compartilhe, deixe seus comentários. E aí, esse papo aqui foi diferentão. Tudo sobre podcast. Até o próximo. Valeu!